Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí mais um x1 com youtubers, dessa vez com o Caveira Games, manda um salve aí Caveira. Fala Largos, e aí minhas putas, como é que tá? Cara, essa vai... Aqui um x1 com o Lennon, essa vai, essa é foda. Toda vida que eu tô jogando eu vejo só, granada de fumaça, aí eu lembro, ó. Jogar uma bomba aqui eu vou pensar que eu ia tu falando aí. Eu tô jogando no meu novo som que fizeram, acho que foi o Spock que fez, uma coisa assim, Strock, sei lá. E tomando a granada o cara fala, vou deixar o oco nesse rabo. Ah é? Não vi não, não vi não. Vai assistir depois pra ver o pack de som. Mas tu disponibilizou ou não? Disponibilizei, tá. Caralho! Caralho da puta! Vou ligar, vou ligar. Tá. Pra esquerda e direita ele tá bancando em cima. Ah, moleque. Em cima ele banca também, mano. Não tá modo headshot, tá? Headshot que tá sendo... Não sei nada. Ah, porra! Tomar no cu. Cadê? Cadê tu? Agora... Se eu conseguir passar dos 10 eu fico feliz, cara. Que é isso, cara? Cadê? Você dá um dedão logo aqui? Toma. Ele vai falar, pelo menos não foi head, mas foi head. Os cara... Os cara... Os cara fica me zoando porque eu não jogo muito de rifle. Aí os cara fica me zoando, dizendo que eu não sei jogar não. Mas antigamente, cara, isso tudo é costume. Ah, foi head de novo. Mas tá de hack, hein? Antigamente eu só jogava modo HE. E aí eu aprendi a jogar de sniper e desisti do modo HE. Que louco, tá selvagem. Tá vendo que eu não tô matando nenhuma Bird Head, né? Tá bonito demais. Olha, mais um aí. O nome desse vídeo vai fazer... Fazendo o caveiro a chorar. Que é isso, cara? Vou dar head, toma no cu. É da puta, puta! Que engraçado! Chega... Chega na... Pensei que você era um cara maneiro. Tá. Você fazendo essa... Me estuprando. Ó a bomba, ó a bomba, caveiro. Olha, morreu na bomba não, cara. Ah, mentira. Boa, dois vezes seguidas. Tá. Não sabe por felicidade. Sabe que tá postando aquela plaquinha lá dos 100 mil inscritos, né? Ah, nem foi head. Perdi já. A plaquinha... A plaquinha ali é moral. É uma honra, é uma honra ali. É de 100 mil inscritos é muita coisa, cara. Você poderia tirar o X1 valendo essa placa. Mas outro... Aí tá cheio de placa ali, YouTube. Vou vender tudo. Fodão, né? Aquela placa lá de 10 milhões é diamante, né? Aquela porra lá é toda de diamante. Mas também o cara pegar 10 mil inscritos... 10 milhões, 10 mil. 10 milhões de inscritos é foda, velho. Se eu pegar... Se eu pegar aquela, eu faço um dente de diamante maneiro. Olha aqueles rappers, tá ligado? Aí vai ficar bonito. Ainda dá pra fazer um cordão igual do Ronaldinho. Cordãozão no meio do peito e um dentezão. Violento. Eu vi os comentários. Eu vi os comentários. Começou essa semana um monte de comentários, né? Que eu vou fazer X-Ukulhenon. Que vai ser estupro. Que vai ser... Violentação anal giratória. O cara disse que tu ia me pegar e ia deixar só louco aí. Os caras nos comentários do meu vídeo. Os caras são fora. Ah, caramba. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Pode botar aquela ediçãozinha. É, tem que botar. Primeiro head da vida no Lennon. Caramba. Pegar a distância agora. Pegar a distância. Ligar aqui. Vou ligar, vou ligar. Juro que eu vi uma granada ali. Tá miado, é? Tá com medo da granada? Agora eu vi. Agora foi mesmo. Caramba, minha granada foi ridícula agora. Que isso, cara? Foi cagada, foi cagada. Faz comigo não, cara. Head assim só dando um punch blank, cara. Eu baixei uma vez aquele punch blank lá, mas eu não me acostumei, não. Nem eu, no início, tava foda se acostumar. Agora eu tô mais ou menos. Eu acho que é costume, né? A jogabilidade é um pouco diferente. O pessoal disse que o gráfico é melhor do que o do CF. O do CF é ruim, né? Mas a galera disse que é melhor. Mas eu não acho, não. Eu não sei se eu já tô acostumado com o CF. Não, o gráfico é melhor, sim. Só que o CF é aquilo, né? É do CS 1.6. A mecânica, o gráfico também. Esses 2.0 aí não mudou nada, mano. Foi só conversa, viu? Só textura. Foi, mudaram só textura mesmo. Botaram o desenho mais bonitinho nas caixas. Nas caixas e nas clareias. É porque se mudar o gráfico, teria que mudar o jogo também. Também ia ser legal o cara mudar o jogo. Não, e outra, cara. Muda a jogabilidade, a galera para de jogar. Entendeu? Quanto mais real o jogo fica, na minha opinião, para jogar, fica mais sem graça. Eu acho. Não gosto muito de jogo muito real, não, que fica meio sem graça. O que é difícil de se superar, cara? É pico demais, cara. Ah, bomba. Agora tu morre, né? Bom, com o de HP... Não, 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 não. Pepino. Que engraçado. Eu vou descolar um pepino também nesse X1. Tá pensando o quê? Passou voado aqui, ó. Eu olhando ali, passou... Ah, peguei ele. Pegou o mosquito. Abre o cu. Pegou alguma coisa? Um de HP só. Fez nem... Nem cosca. Eu vou parar de ficar de longe, que é prejuízo. Ficar no meio do cenário tá ótimo. Cadê? Dá um dedão aqui. Esse negócio de dar spray aqui, o dedão. Vem, eu fio, é maligna. Dedano também. Não acerto nada. Caveiro, dedano, nossa. Eita, porra. Caveiro, dedano... Sem dedar, não é o caveiro. Eita, porra. Corre! É... E tu tá trazendo quais jogos aí no teu canal? No momento, eu tô trazendo Resident Evil. É... O COID de Veronica. Crossfire também, né? Não vou parar de trazer. É... Point Blank. Arc, eu vou voltar a fazer. Já gravei o vídeo. Ele teve a nova atualização. Fica demais. Aqui é aquele joguinho de dinossauro. Filha da puta! Esse arc... Não tá deixando nem uma tira. Que engraçado, maldito. Esse arc eu não conheço, não. Dá cara ali, não. Vai por outro cara. Vai, 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 vai... Eita, lá vem a granada. Caralho, né? Porra, Barnabé. Agora sim. Pra quem não conhece... Acho que todo mundo conhece aí o Caveira. Tem mais de 100 mil inscritos aí. É mais fácil... Não conhecer o... O cara lá. Como é o nome daquele lá? De 38 milhões de inscritos. O animal lá. O monstro. PewDiePie, é? Como é? Não é o nome dele? PewDiePie. É um monstro ali, mas... 38 milhões de inscritos. Porra, é muita gente. Ele já tem a placa, né? De diamante. Tem? Foi o primeiro a receber, eu acho. É o cara que tem mais inscritos no mundo, né? É. Acho que quando inventaram, ele já tinha mais de 10 milhões. É. Bora, Caveirinha. Bora. É, vou lançar também o GTA 5, o GTA Sandras de novo, a série no canal, voltar. Porque eu não tava gravando, porque... Eu tinha formatado, aí perdi o save. Fico voltar tudo de novo ali. Mas já já volto a gravar. Eu tava querendo trazer o GTA 5, aí, mas... Sei lá. Não tenho muito tempo. Também nunca joguei, cara. Nunca joguei GTA. GTA 5, muito bom também. É, os gráficos são top. Eu vejo muito vídeo de GTA, muito massa. Aham. Ó a bomba. Eita! Morreu não, cara. Primeiro não, Red, que tu dá em mim. É não, teve mais. Daqui a pouco... Ele vai entrar ali, ó. Daqui a pouco tu tá no dobro do meu... Do meu KB. Venha naquele corredorzinho ali não. Venha ali não. Ah, cara. Ih, garoto. Não, Batshu, não, rapaz. Tá com o dobro do meu KB. Impressionante. Falta. Falta um. Ah. Ah, rapaz. Tô pensando o quê? Aqui é... Mentira, não é violenta não. E aqueles... E aqueles vídeos lá de filme do Crossfire? Cara, era muito massa. Aquele lá, tu parou de fazer? Dá o trabalho da porra, né? Não, eu... Eu voltei a fazer o 5. É que eu parei de fazer aqui. Dá o trabalho. É, dá um trabalho da porra. Então eu não ganho com aquilo. É. Tem que ser nas horas vagas, né? É, eu não ganho nada porque... Vai dar música, né? Se eu soubesse de trilha sonora que... Que leva, né? Que não tivesse direitos autorais, dava pra ganhar aquilo. E até... Possivelmente investir em dublador. Tá ligado? Aham. Tu é doido, cara? É muito trabalho. Muita gente. Quantas pessoas ali te ajudam a fazer? Porque tem várias vozes, né? Tem que botar a sala. E tem várias vozes, né? Também. Pra dublar e tudo. Normalmente são oito dubladores por aí. Não, não chega a ser dubladores. É só que... Alguns são dubladores. Mas... Os outros são mais... O inscrito meio que ajuda. Ou é outros youtubers também que ajudam. Aham. É muito massa. Eu assisti... Acho que todos. Foram quatro, não foi? Foi. Acho que eu assisti todos os quatro. Muito... Muito bem... Bem embolado mesmo. Bem editado. História e tal. Tem que... Dedicação, viu? Porque dá um trabalho. O cinco vai ter uma dubladura agora. Dubladura é a dubladura mesmo. Olha aí as coisas melhorando. Eu não... Eu não vou deixar você ir no dobro do meu KD, não. Vai se fuder. Oh! Não, 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 não. Vai ter que fazer um, hein? Vai ter que fazer... Vai se fuder. Não. 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 Caveira, já... Não. Eu tô com 25 de HP. Tô só a merda. Caralho, caralho. Fudeu, fudeu. Não posso dar red. Não posso levar um red. São... Ah! Desconcei. 40 barra 20, cara. Sobre quanto... Como que ia ser o KD, né? Caveira? Minhaço. Ah. Aí, 31 HS, hein? Uma granada e... Oito que o normal. Caveira, eu queria agradecer a participação aí. Valeu, cara. Obrigado mesmo por ter participado. Se despede aí da galera, eu vou deixar. Lânguido de cabeça lá. Então, é isso aí, gays. É nóis. Até o próximo vídeo aí do Lennon. Olha o nome da sala que eu fiz. Especialmente dedicado ao Lennon. Não, não, não. Olha não, olha não. É bicha. É bicha. Cara, são foda. Lendo um bicho enviado mesmo. Galera, eu vou deixar o link do Caveira aí na descrição. Dá uma passada lá. Assiste esses filmes que a gente comentou aí. É muito top mesmo. Deu muito trabalho. Ficou muito bom o trabalho do cara. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Falou, abraço. Beijo na bunda. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri